Entrevista exclusiva feita por ela, Renata Agostini, com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, mostra que o governo quer mais, quer mais pressão, quer mais redução na conta de energia. Vamos dar uma olhadinha. Estamos trabalhando junto ao CONFAS, que é o Conselho Fazendário, e junto aos governos estaduais, porque a medida que nós tomamos, em parceria com o Congresso Nacional, a quem eu agradeço, a liderança do presidente Lira, a liderança do presidente Pacheco, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, essas medidas, elas diminuíram o ICMS, ou seja, diminuiu a tributação da energia, mas diminuiu também a base de cálculo. O que isso quer dizer? Que quando a redução da base de cálculo estiver implementada no Brasil, as nossas contas sugerem uma redução de 7% na tarifa de energia. A mais. Uma redução, vai reduzir ainda mais. Então, infelizmente, hoje, só 3 estados já implementaram isso. Mas estamos trabalhando para que, mais rapidamente possível, todos os estados implementem. Se não chegar em um acordo com os estados, de forma, digamos, amigável no CONFAS, o governo tem outros caminhos para forçar essa queda adicional? Não, o governo não vai forçar. Agora, a lei é clara. Você precisa implementar essa redução na base de cálculo da tarifa de energia. Os consumidores, eventualmente, podem entrar na justiça e essa conta vai sobrar para os governadores. Porque não é possível você não seguir a lei. Renata, já ficou a dica ali, né? Ó, brigar, não sei. Mas o consumidor pode entrar na justiça. Imagina. Pressão, pressão, pressão. Exato, é. O governo indo ali atrás de espremer todos os efeitos dessa mudança na legislação, promovida, aprovada pelo Congresso, que forçou os governadores a reduzirem o ICMS, gente, que é o principal imposto estadual. A gente tem falado bastante sobre o efeito no combustível, porque ele é palpável, levou a essa queda nos preços da gasolina, dos combustíveis como um todo, né? Levou a tal da deflação que a gente viu em julho, mas existe um efeito também na energia, nas contas de energia. E o que o ministro está dizendo é, a gente já viu alguma coisa acontecer, mas tem mais para acontecer. Os governadores têm que mudar a base de cálculo do ICMS, tem aí pelo menos mais 7% que tem que aparecer e no curto prazo. É isso que ele está falando. E aí, quando ele fala sobre o risco de judicialização, ele não está dizendo que já tem uma estratégia do governo, mas fala claramente, essa conta pode sobrar para os governadores. Na conversa com o ministro, ficou muito claro que eles esperam um efeito no curtíssimo prazo. A gente conversou também nessa entrevista, Dani, sobre o pacote como um todo. Então, o movimento do ICMS, as reduções que foram promovidas pela Petrobras na gasolina e no diesel. Foram já duas reduções na gasolina e no diesel, desde que a nova presidência da Petrobras assumiu e outras medidas que foram tomadas pelo governo. E o ministro se defendeu muito dizendo que não se trata de algo eleitoreiro, mas que era algo que se precisava diante desse cenário atual e que antes não havia consenso político para chegar a essas medidas. Agora, Rê, ele também falou sobre Petrobras, que é aí, digamos, foi o abre-alas das boas notícias, quando o Bolsonaro conseguiu dar uma apoiada no cenário internacional, que mudou, melhorou, até o diesel estar em uma posição menos pressionada. Começou a ter uma série de cortes no preço da gasolina. Conta um pouco pra gente e, claro, chama você o trecho da entrevista em que Saksida fala sobre política de preços da Petrobras. Pois é, eu conversei com o ministro sobre o fato de que a gente viu agora, ontem, uma nova redução no diesel. A gente ainda está diante de uma defasagem, veja só, o nosso diesel e a nossa gasolina estão acima dos preços praticados lá fora, isso segundo a Abicom. Falei com ele sobre isso, inclusive sobre se havia ali uma coincidência ou uma intenção do governo dessa redução do diesel ser no mesmo dia do ato da USP. Ele disse que não sabia que ia ter a nova redução, mas que ela é bem-vinda e que isso é uma prova de que o governo não só não pretende mudar a política de preço da Petrobras, como ela está mantendo as suas decisões de forma independente. Eu achei interessante isso porque conversei com ele um pouco à frente. Bem, o governo está se beneficiando nos últimos meses de uma queda na cotação internacional do barril de petróleo, está permitindo a Petrobras fazer esses movimentos. E se a gente tiver uma inversão nos próximos meses, o ministro disse que nada muda, vamos ver o que ele falou sobre Petrobras. E para que mudar a política de preço da Petrobras? A política de preço da Petrobras é dela. Ela é livre para fazer o que bem entender. O governo não interfere em preço. O governo é um acionista majoritário. O que eu estou vendo é um lobby de funcionários querendo impor ao acionista majoritário, me desculpa, uma birra. Não tem, na minha leitura, na minha leitura, está equivocado, tanto está equivocado, que eu estou mantendo as indicações. Então, de maneira alguma, é o governo passando por cima, de jeito nenhum, respeito todos os órgãos da Petrobras. Agora, é necessário que o respeito seja de mão dupla. É direito do acionista majoritário indicar os nomes. E é direito da Assembleia Geral chancelá-los ou não. Nós temos a lei vale para todos. E aí? Birra, pois é, é o jeito que ele estava falando. Esse trecho, gente, ele está falando sobre as indicações do governo ao Conselho de Administração. Então, para a gente lembrar, o governo mudou a presidência da Petrobras, indicou Caio Pai de Andrade, que já assumiu já há alguns meses, mas está promovendo uma mudança na composição do Conselho de Administração como um todo. O que aconteceu foi que os comitês internos da Petrobras olharam lá e falaram, olha, tem dois nomes aqui que o governo indicou que não se adequam às nossas regras internas. E aí o governo falou, é, mas eu acho que sim, que eu vou manter. É isso que o ministro estava falando, ele entende que essa é uma reação despropositada da própria Petrobras, que tem uma birra e que os nomes têm de ser mantidos, eles vão para a disputa ali na Assembleia Geral da Petrobras. Então, no contexto geral, essas mudanças, segundo o ministro de Minas e Energia, elas atendem a um desejo do ministério, do governo, de ver mais competição, Dani, na Petrobras. Porque esse foi um ponto que eu tratei ali, não tenho no destaque, mas muito rapidamente. O ministro disse que aquela ideia da privatização da Petrobras é algo para três anos, quatro anos, não é para o curto prazo. E que tampouco entende que é preciso mudar a política de preço da Petrobras. Então, a pergunta que eu fiz e conversamos foi, então, para que mudar o presidente? Para que mudar o conselho de administração, como o governo está fazendo, inclusive desconsiderando recomendações internas da Petrobras? E aí ele disse que é competição. Para começar, tem que vender refinaria e ele espera ver isso no curto prazo, Dani. Obrigada, princesa. Parabéns pela entrevista, informações importantes. Imagino que um textão completudo você vai ter logo mais no nosso site, na CNN, ao longo da programação, outros trechos dessa longa conversa da Renata Agostini com o ministro de Minas de Energia e Adolfo Saxida.